No dia 29 de outubro de 1967, foram 39 pessoas, 39 agricultores, que tiveram a feliz ideia de formar uma cooperativa para dar sustentação para que o pequeno produtor pudesse ter onde se apoiar. E esses são os 39 fundadores da Cooper Alfa. E naquela época, então, eles tiveram o ideário de constituir uma cooperativa que comprasse e vendesse a produção deles por conta da instabilidade e da insegurança de mercado na época que se produzia e não se tinha para quem vender. Nós estamos aqui em Chapecó, o oeste catarinense, e a cooperativa atua desde o extremo oeste de Santa Catarina, o Planalto Norte também, nós temos um papel importante naquela região. Temos algumas unidades no Paraná também e temos também no Mato Grosso e agora mais recente também estamos já atuando no Rio Grande do Sul, mais no noroeste gaúcho. A cooperativa tem sido fundamental para manter, principalmente, o pequeno produtor no campo. Mas com o quê? Principalmente dando segurança na hora de ele vender a produção dele, na hora de ele comprar a mercadoria. A cooperativa, para mim, representa segurança, ética e transparente. E o trabalho técnico que a cooperativa tem muito próximo do agricultor. Na verdade, a cooperativa hoje fornece uma assistência técnica muito boa e investe bastante na área social também, as cooperativas. Treinamento, funcionário, produtor, filho de associado. Nós trabalhamos muito em conjunto com a família. A gente não fala só com o pai, só com a mãe, mas com todo o grupo familiar. Hoje a Cooperalfa tem 19 mil cooperados. E desses 19 mil associados, em torno de 80% são pequenos produtores. O faturamento da nossa empresa, hoje, da cooperativa é bem próximo de 3 bilhões de reais. E nós temos aí várias atividades dentro do sistema da Alfa, desde o supermercado, recebimento de produção, comercialização, industrialização de soja, industrialização de milho, industrialização de trigo. Nós temos 24 atividades, né? Então, eu diria assim, a gama de atividades da cooperativa, como é bem diversificada, ela dá uma boa sustentação, uma boa segurança em termos de solidez da cooperativa. É um motivo de alegria e com isso, certamente, a gente dá sustentação e dá tranquilidade para que o produtor, o associado, se sinta bem também. Aqui, com o trabalho de eu e a esposa, nós conseguimos criar três filhos e temos faculdade para os três. Os quatro filhos, três filhos e uma filha, tudo isso foi criado na lavoura. Todos os cooperados, assim, eles sentem que a cooperativa é importante para eles. Eles se sentem valorizados e percebem que é importante trabalhar em equipe. A união faz a força, né? Se somam em poucos, a força é pouca. Como se somam em bastante, aí a força é grande, né? Quando a cooperativa cresce, é sinal que o associado também está crescendo junto. A perspectiva para esse ano, em termos de safra, o milho, nós temos uma previsão em torno de 8 milhões e meio de sacas. O soja é em torno de 8, o trigo é em torno de 2 milhões e 200. E a parte de aves, 400 mil aves por dia são entregues para a cooperativa central fazer a parte industrial. Somado a tudo isso, certamente o produtor se sente seguro e se sente, assim, apaixonado por aquilo que é dele. Eu tenho muito orgulho de ser agricultor. Para mim, a agricultura é tudo. Não existe vida se não tiver agricultura que produz alimento. Nos últimos anos, se nós pegarmos, quem é que deu uma certa sustentação para o país? Isso foi o agronegócio e a agricultura, por consequência disso. Por consequência disso, eu me sinto feliz de ser agricultor e hoje estar na presidência da Cooperalfa, que é uma das maiores cooperativas do Brasil.